Porque neste momento, entram no gramado, no palco do espetáculo, o Palmeiras. Gustavo Gomes, capitão Everton Ribeiro, vamos tentar ouvir? Vamos lá do Arrascaeta, insiste também o Gabigol. A bola se posicionarem, buscando o atalho, agora com o Rony. Então, isso vai ser muito a tônica do jogo. Palmeiras. Vamos chegando aos 5 minutos e apenas primeiro tempo de jogo. Lembrando que hoje, se tivermos o empate. Grande final Libertadores 2021, a emoção é aqui no SBT. Já vai subindo mais uma vez o Mike, levantou a cabeça o Mike, faz um toque atrás. O mundo da rede, o Palmeiras saiu. Vamos para a cobrança, uma bola mais aberta. Olha quem tira de cabeça. Um jogador zaço como o Felipe Luiz, outro zagueirazo como a Davi Luiz. E aí eu pergunto agora, e o segundo? Vamos chegar aos 15 minutos. A tentativa no meio com o Andrés Pereira. Tem 15 gols na Libertadores com o Flamengo e o Zico tem 16. O Zico é o segundo maior goleador. O Rafael Veiga aos 5 minutos, num cruzamento. Já faz o toque chamando o Gustavo Gomes, o paraguaio, querendo ser o segundo título de Libertadores. Esse é o Rodrigo Caio. Vai se mexendo mais o Arrascaeta agora, para roubar essa bola o Gustavo Gomes. Segurou. Na marcação ali o Rony, correndo uma barbaridade mais uma vez o Rony. Fazendo o toque mais atrás, Gustavo Gomes. Pode até bater, segurou, já fez o toque. É para o Bruno Henrique, a tentativa no meio. O corte é feito pelo Gustavo Gomes. O capitão luta pela bola e ganha. As imagens desta decisão aqui em Montevideo. Essa é a final da Libertadores 2021. Que já faz o domínio. Que já chama agora o Gustavo Gomes. Outra vez para o Everton. Vamos chegando aos 40 minutos, a primeiro tempo de jogo. Ele perde a pressão do Flamengo, que é uma ótima característica, foi assim, em 2019. Gol, vamos ganhar por cor. A tentativa agora com o Bruno Henrique na velocidade. Chega por baixo o Gustavo Gomes para fazer o corte. Briga boa. René. Utilizando a nossa hashtag. Grande final. Do arremesso lateral. Aí você vê o René. Passa o Gabigol. Vai embora o Gabigol. Se manda o Gabigol, vai tronar. O Gabigol, que gol! 10 horas e 7 minutos. E continua muito bem. Não pensa ainda em se aposentar. E está chamando a torcida aqui. E olha o Gabigol. Recebeu o Gabigol. Bateu para o gol. E fica o Abel naquela questão. Não só tática técnica aqui. Junto com o Ederson, o Bruno Machete 17, tem um passo espetacular no lançamento. Rafael Veiga. Chega de novo o Danilo. Chega também o Gabigol. Melhora o Gustavo Gomes. Naquela hora, para arquitetar. Está preocupado. Não pensa em mudança, mas está querendo mudar. Libertadores, Mauro. Para mim, tem jogador. O Piqueires tentou até puxar o Mijael, né? Estava segurando a camisa do Scarpa, que ele não botar para o campo. Foi maravilhoso. Gustavo Gomes. Já fez o domínio. Já levantou a cabeça. O lançamento é feito. O Mike tenta o corte. O Kennedy está fazendo a sua estreia na Libertadores da América. A tentativa é do Palmeiras pela primeira vez. A bola levantada. Aqui, com o Luan. Luan para o Gustavo Gomes. Uma imagem de muito jogo ainda. Eu vou dizer, o torcedor do Palmeiras agora quer acertar. Chutão para frente. Gustavo Gomes. Como está em todos os cantos. De emoção e agora muito nervosa. A bola passa pelo Patrick. E ali, a equipe do Palmeiras. Ela chega no Danilo Barbosa. Você vê a situação em campo. Levantando essa bola. Para tirar de cabeça o Tezinho. Levanta a bola. Gabigol está do outro lado.